Uma contradição entre desenvolvimento técnico-científico e igualdade social Fazendo um contraponto entre a ética geral e uma ética econômica utilitária Sob enfoque do desenvolvimento, das teorias do desenvolvimento E sob enfoque propriamente do progresso técnico Da visão de progresso técnico inerente à sociedade, à economia Na era das revoluções industriais Portanto, sob esses três enfocos a gente vê que há uma contradição Entre desenvolvimento técnico-científico e igualdade social E essa contradição o artigo tenta resolver ou tenta responder Se ela é algo intrínseca, é algo essencial Ou é alguma, digamos assim, formulação Alguma problematização histórica, concreta E que tem diferentes formas e meios de se superar Então, vamos lá